Galerinha, beleza, beleza, beleza? Eu sou o Alex Rafael e tá começando mais um videozão no meu canal de PUBG Mobile Se você não é inscrito, já se inscreve, fortalece deixa aquele likezão lá, compartilha pros amigos pra geral aí quer me chamar pra jogar, chama lá deixa uns comentários aí vamos fazer um negócio bem bacana, beleza? daqui a pouco eu volto com vocês aí pra galera que não me conhece tá aí, ó, meu avatar vamos pegar o que tem aqui, ó esse aqui sou eu, ó ele é um branco, tropa ó, galera do Hulk meu clã se quiser entrar aí, já manda que ele salvou e vamos jogar junto, galera vamos se divertir aí vai ter muita coisa boa coisa boa meta aí é chegar aos mil inscritos a gente vai chegar e só bora, galera só bora coisa boa vou guardar essa roupa assim, ó até agora até agora não vi ninguém com com essa máscara do Leon então fortalece aí vocês vão ver meu deck aí fala o que vocês mudariam o que vocês melhorariam tô jogando com moto G8 Power Lite só que eu quero trocar o celular, né o meu tá com 4 de RAM quero pegar com um de 8 ou de 12 e fazer acontecer, né, tropa fazer acontecer vamos nascer aqui, ó nessa área do hospital vou meter marcha vamos ver o que vai dar vai dar coisa boa vamos ver o que vai dar vai dar coisa boa esse aqui, ó esse aqui, ó não jogo, pô tem muita gente provavelmente aqui para o negócio tem uma roupa aí, né mas... depende mais forte agora, né como eu falei, galera deixa aqui o likezão para fortalecer logo vai ter lenda vai ter trollagem vai ter muita coisa boa porque vocês não sabem como é que é meu meu dia a dia eu sou Uber é difícil parar o aplicativo para... para jogar vou fazer outras coisas no negócio se é que vocês me entendem entendi não não Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu não consigo dessa vez Essa vez eu tava me errada pro meu parceiro Como vocês viram ali tinha dois caras perto de mim galera Eu faço oi Eu fui lá Eu fico tudo Eu fui lá Eu acho que meu cara não sei o que caiu Não, não, caiu todo mundo Não, caiu todo mundo Por favor, me lembre Eu lembrei Não, caiu todo mundo 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 O que é o negro? Onde estão as balas? Muito obrigado amigo, só o mais! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Aí vem outros! O que é isso? 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 E aí E aí E aí E aí E aí Ótimo! Puta, dois ao lado teu, porque estava aí e não lhe mataste, joão. Puta boca de mim, vela, joão. Consegui pegar só a chubaca, galera. Se a gente fala. Tchau, tchau. Um de dois vivos, três abates. Está bugando. Esse está bugando que tem gente passando. Tchau, tchau, tchau. Vamos lá. 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 Estava pesadão Eu achando que os caras eram da mesma equipe Estava pesadão Estava pesadão Estava pesadão Estava pesadão Estava pesadão E aí